Vou ser bem breve, porque a história é bem longa, mas começou através do meu filho, eu tenho um filho de 3 anos que é autista, e daí em diante eu comecei a ver uma demanda muito grande aqui no nosso município, e foi quando eu comecei a fazer um projeto, eu fiz, elaborei esse projeto, apresentei na prefeitura, e foi bem aceito, e hoje nós estamos aqui com a parceria com a prefeitura, e ainda assim com essa parceria, a associação hoje tem em média 50 crianças no nosso município, já é uma demanda bem considerável, porém a gente ainda precisa de muita ajuda financeira, porque os gastos são grandes, é uma demanda de profissionais grande, porque o tratamento é contínuo, ele é semanal, então a gente precisa também da população, da conscientização de todos, dos familiares, dos comércios aqui de Alto Garça, e nós vamos estar com a faga de portas abertas, para estar recebendo aquele que quiser ir visitar, conhecer o nosso trabalho, conhecer o projeto também, a partir do dia 15 de maio, nós já estamos de porta aberta. Onde que está localizado aí a associação aqui no nosso município? Está localizado lá na Vila Morena, na Rua da Escola, eu não gravei o nome, mas é na Rua da Escola. E claro, esse momento de hoje aqui na prefeitura é fundamental para a associação. Exatamente, aqui é, como se diz, é o começo da história. E prefeito, mais uma vez a prefeitura municipal abraçando uma causa nobre aqui no nosso município. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, né, e hoje é um dia que a gente também tem que agradecer a Deus. Em primeiro lugar, a nossa vice angelita, passando um momento difícil com a família, precisou deslocar para Rio Verde, né, e ainda nem retornou no município. Porque ela queria estar muito aqui, porque ela também foi uma batalhadora. Falar da Silvia é uma guerreira hoje no nosso município. A gente é prova, ela foi funcionária, trabalhou quando a gente assumiu esse segundo mandato. E juntamente com a Idalba, eu tenho certeza que eles vão fazer um ótimo trabalho. População de Alto Garça, se tem uma mulher guerreira, está aqui. Tem o filho, buscou essa associação, onde a gente só tem que agradecer, porque é uma luta dela. Você vê, a gente tinha aquela coisa de ter 10 crianças, hoje a gente sabe que tem até acima de 50. E o Hugo, juntamente com a equipe, no medir esforço para fazer isso, ser nosso secretário de administração, junto com todos, porque é mais uma associação que a gente está abrindo. E uma associação séria que vai trabalhar com essas crianças autistas, que não é aqui, é no mundo inteiro hoje que está acontecendo isso. Então, o que a gente pede? A todo comércio, agricultores, precisa mais de ajuda. Porque só quem tem um filho autista, ou quem tem alguém próximo, conhecido, sabe a dificuldade que é. Mas eu acho que com Deus à frente também de tudo, eu acho que a nossa associação, você pode ter certeza, Silvia e Idalba só vai ter que crescer, porque vai estar em boas mãos, monte uma equipe boa. A gente sabe que não é o suficiente para tocar essa associação. Mas tudo na vida tem um início, como nós temos também essa parceria com o Sejupa e outras entidades aí da sociedade. Então, hoje é um dia de felicidade. É uma pena que a Angelita não se encontra aqui, mas vai estar ouvindo e assistindo o nosso áudio, né? E essa filmagem, juntamente com o Luiz, aqui na nossa TV Rio Garças, que isso aqui vai se expandir através também de rádios, que as pessoas possam vir e abraçar essa associação. Um abraço a todos e parabéns, Silvia, mais uma vez.